Olá meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo de plantas que eu fui desafiada pela minha amiga aí, youtuber Ale, mãe de três. Vou estar deixando linkada aí para vocês ir lá ver o cantinho dela também. Se inscreva no canal dela, pessoa super top. Deixa esse like aí para ela também. Deixa o like para mim, comenta aí para mim estar visitando vocês. E vamos lá ao vídeo. Pessoal, essas plantas são todas minhas. Ela me desafiou com 14 perguntas e eu vou desafiar também alguns amigos. Certo? A primeira é, você gosta de planta? Sim, eu adoro plantas. Segunda, você tem plantas em casa? Sim, eu tenho plantas em casa. Qual planta você não tem e gostaria de ter? Várias. Várias, minha amiga, que eu nem imagino quantas. Várias. Quarto, qual foi a primeira planta que tu teve? Gente, faz tanto tempo assim, quando eu comecei a plantar, eu morava em casa, né? Com a minha mãe, eu era moleca. Então, já trouxe essa paixão de pequena, né? Que minha mãe sempre teve jardim. Então, eu sempre cultivei plantas. Eu não sei dizer qual foi a primeira. Qual sua planta favorita? Todas, todas. Eu amo suculentas, cacos, orquídea, samambaias, árvores. Tudo, tudo, tudo eu adoro. Eu acho muito lindo. Eu disse assim, eu queria ter um sítio só pra plantar. Seis. Qual sua planta favorita? Todas. Sete. Você conversa com as suas plantas, sim. Eu acredito, pessoal, que a gente conversa em casa de bichinha, se ela estiver tristezinha, ela fica alegre. Fica mesmo. Eu tava com a planta da felicidade, ela tava tão murchinha que ela tava lá fora, tava pegando muito sol. Aí, eu coloquei pra dentro, eu digo, mulher, tu é obra de Deus, né? Tu é linda, tu é maravilhosa. Minha filha não foi tristezinha, não, pra ela começar a ficar verdinha de ovo. Oxi, eu digo, menina, tu tá aí vendo? É. Oito. Quando você ganha uma planta no vaso, o que que tu faz? Minha filha, quando eu ganho uma planta ali no vaso, eu digo, Leandro, meu filho, vamos embora logo pra casa. Fico doido pra vir logo me embora pra casa, pra olhar o substrato. Vai que a mulher diz, não, mulher, me dá a minha planta de volta. Deus me livre, eu digo, eu vou logo me embora. Nove. Você prefere plantas com flor ou folhagem? Eu gosto de todas. Eu não... Você não planta, minha amiga, eu gosto de todas. Dez. Você molha... Quantas vezes sua planta... Eu molho duas vezes por semana. Onze. Você tem plantas dentro de casa? Eu tenho 17 vasos dentro de casa. Eu não tenho mais porque o meu marido fica dizendo, Selma, já tá parecendo uma floresta. Este, Maria, como aqui só tem mato. Ah, minha pessoa não pode usar, mas nem a mesa que tá o mato na cara da pessoa. Ele fica desse jeito. Tô tropeçando no mato, Selma, dentro de casa. É desse jeito que ele fica dizendo. Doze. Você faz algum adubo caseiro? Sim, eu coloco o pó de café sem açúcar numa garrafa pet e deixo alguns dias escondidinha. Pra depois colocar nas folhagens. Nas plantas com folha, eu molho o substrato. E a casca de ovo pra mim, samambaia. Doze. Treze. Se você for uma flor, uma planta, qual você seria? Eu, como eu sou assim, meia ogra, meia estabanada, né? Uma patrólha. Eu sou muito desastrada, pessoal. Você nem imagina. Nem imagina. Eu seria, eu acho que eu seria um cacto. Quatorze. Defina plantas em três palavras. Amor, vida, dedicação. Tudo, pessoal. Meus amigos, vai ser a Miriam, o blog de receita, fazer um vasinho e entregar a Juliana, mãe de três, e fazer essa tag. Ao meu amigo Francisco Lourenço, natureza em alta. A Edi Velhas e a Fernanda de tudo um pouco. São meus desafiantes. Não espere que alguém lhe dê flores. Plante seu próprio jardim. Decore sua alma. A gente, pra florescer, exige passar por todas as estações. Então, meu amigo, nunca desista. É sempre tempo de recomeçar. Deus está contigo, está comigo, está com todos. Certo? Plante, pessoal. Adote um vaso. Presentei quem você ama. Cultiva amor. Se doe. É uma terapia. É uma tranquilidade. É uma lindeza. Não há coisa mais melhor na sua vida do que você abrir sua porta e você se deparar com o jardim, com a plantinha. Comece com o vaso. Vá criando amor. É isso que é amor, pessoal. Tchau. Gratidão, pessoal.